Ai gente, eu tô com medo da p*** de Jesus voltar agora, vocês acreditam? A gente sabe que não tem poder quando ele quiser, mas eu tô com medo da p***. Família, esse vídeo aí do Carlinhos Maia está viralizando de uma forma estrondosa. Entretanto, fica uma dúvida. Será que ele está falando a verdade? Ou será que ele está debochando dos cristãos? É exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bora lá? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o Sermão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espem bem para essa peripécia. Pra quem não sabe, esse vídeo aí acabou ganhando uma proporção gigantesca e muitas pessoas acabaram divulgando, afirmando que Carlinhos Maia está com medo do retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja. Entretanto, algumas pessoas acabaram levantando algumas dúvidas e acabaram criando conteúdo pra ele. Eu vou citar um aqui, inclusive deixar um trecho do vídeo, que foi o meu amigo pastor Flávio Amaral. Se liga no que ele falou, já já eu retorno. Eu espero que nesse vídeo você não esteja tirando onda com a cara dos crentes. Eu espero, Carlinhos Maia, que você não esteja debochando, porque você já fez isso outras vezes. Eu já fui gay, eu já fui travesti, eu já vivi essa vida aí. E pode ter certeza que o maior motivo de eu ter saído dessa vida foi medo de ir pro inferno. As outras coisas, os outros interesses, as outras condições, os outros motivos, vieram depois disso. Hoje eu tenho outros motivos pra adorar a Deus. Eu amo a Deus. Eu tenho uma família. Eu tenho um ministério. Antes eu só tinha interesse. Hoje eu amo a Deus. Antes eu só tinha interesse. Aceitei Jesus pra não ir pro inferno? Aceitei Jesus pra ele me dar uma família? Aceitei Jesus pra ele mudar minha história? Aceitei Jesus pra ser famoso? Não. Não. Devagar também vai. Não tenho milhões de seguidores, não sou famoso, não sou rico. Mas uma coisa eu te digo. Eu vou morar com Deus. Porque eu abri mão de mim mesmo. Eu abri mão dos meus desejos, das minhas vontades. Sem medo de errar, por incrível que pareça, o Carlinhos Maia, ele está zombando da nossa fé. Ele está zombando de Cristo. Vou pôr aí uma parte desses vídeos aí que ganharam proporção. Aí vocês vão ver com os próprios olhos, ele debochando da nossa fé. Ai gente, eu estou com medo da p... Jesus voltar agora, vocês acreditam? A gente sabe que é no tempo dele, quando ele quiser, mas eu estou com medo da p... Agora está tudo dando certo. Sabe? Vai se pegar mais uns cinco anos. Quem sabe, né? Mas essas coisas que acontecem, todas essas guerras, essas bolas de fogo. Apareceu uma bola de fogo aí de frente de casa. No dia 10, que ninguém sabe o que é. Diz que é sinalizador de barco naufragando. Aí o povo vai procurar saber. Ninguém achou esse barco. Estou com o c... Na mão. Na mão. E por mais que a gente saiba que é uma pessoa boa, a gente fica... Hum... Não tenho certeza se eu vou pro céu, ué? Entendeu? A pessoa ir pro inferno é f... Eu fico pensando, velho. É de babado. Não está de chorar da p... Pensativo com o seu c... Na época que era pobre, rascado, não tinha nada disso. Não aparecia bola de fogo. Não tinha nada, nada. A pessoa na melhor fase da vida. Tem problema, porque eu sei que... Mas quem vai pro céu vai ser bom, né? Quem vai estar na glória vai ser bom. Que são poucos. Eu acho que mamãe mesmo não vai. Acho que mamãe vai descer junto comigo. Papai eu acho que vai. Papai... Vai não. Papai bate pra... Papai vai não também. Papai vai descer também. Nem merece, é? O único pecado dele. Dele. O vício dele. Não bebe, não fuma. Não rouba. Não fala mal dos outros. Será? Papai não merecia não. É pro inferno não, hein? O Lucas é bem capaz de ir pro céu. O Lucas é bem capaz de ir pro céu. Você acredita? Mas é baitola, né? Na Bíblia diz que baitola não vai pro céu. Mas não sei por que uma coisa me diz que isso não é o... O Lucas é capaz de ir, ó. O Lucas vai. O Lucas vai. Vai, 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 vai. Alguma coisa me diz que ele vai. Ah, mas se eu estiver perto eu puxo pelo pé dele e desce comigo também. Se eu estiver perto, sozinho pro céu ele não vai, não. Ou me leva junto, dá um jeito. Alexa, você acha que eu vou pro céu? Não tenho nenhuma resposta para isso. Vaca. Bom, infelizmente, ele está zombando de Cristo, zombando do arrebatamento e da nossa fé. Depois de que ele se associou a alguns pastores e famosos e algumas celebridades do meio religioso... Que honra ter você aqui. Reinalda, quando você diz que vem, parece que entra um raio de sol nessa casa. Amém. Glória a Deus. Ei, eu amo ter você aqui de verdade, viu? A gente vai fazer uma célula mais tarde e a Reinalda sempre está presente com a gente. E hoje eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Vocês vão sentir uma noção diferente, viu? Vamos comer? Acho que nada a ver do canal. A mudança da sua vida vai acontecer quando você entender que dentro de você existe um Deus vivo. Só que não é da boca pra fora. Só que tem uma mania de falar, ai Deus, da boca pra fora. É da boca pra dentro. Da boca pra dentro. Você vai vencer. Eu tenho certeza. Parece que ele decidiu pegar agora essa conduta. Sabemos que Carlinhos Maia é um digital influencer famosíssimo e que tem um alcance avassalador. E sem medo de errar, ele postou isso daí só por marketing e justamente com esse trechinho aí que viralizou, que é pra trabalhar em cima dele. Ele, direto ou indiretamente, já está abrindo brechas e precedentes pra o outro evangelho que está sendo adaptado aqui no Brasil, a qual eu já falei em diversos vídeos. Sim, o evangelho inclusivista. O evangelho aí que vai ser agora muito difundido e isso daí vai tomar uma proporção gigantesca. E lógico, muitos deles acabam se encaixando naquele perfil que a Bíblia diz sobre quem gosta de zombaria, de chocarice. Não é igual o descredenciado fala que é quem é humorista, que humorista é pecado, que quem é humorista está contra a palavra de Deus. Não, é nesse aspecto. Agora vocês entendem, né, o que é chocarice e o que é zombaria. E quando a Bíblia nos diz para fugirmos da roda dos escarnecedores, se refere a esse tipo de coisa. Mas enfim, complicado. E eu espero, do fundo do meu coração, que sim, o Carlinhos Maia venha seguir a palavra de Deus, porque ele já conhece e venha fugir desse tipo de zombaria. Porque, na minha opinião, melhor é você perder tudo e salvar a sua alma do que, já sabe, né, apenas a minha humilde e singela opinião. Mas enfim, comenta aí o que você achou desse conteúdo. E se você também, assim como muitas pessoas, acabaram acreditando que realmente Carlinhos Maia, ele está com medo do retorno de Cristo, que realmente ele quer se converter. Complicado, né? Um forte abraço do baixinho. Até um próximo vídeo. Fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti